Há uma linha que separa o que eu quero hoje do que eu quero amanhã. Uma linha que distingue o que ontem era fixe do que hoje é fuleiro. O que hoje é moda do que amanhã é história. Há uma linha que separa o que eu gosto do que eu não gosto. E eu ainda não sei do que é que gosto amanhã. Nova Iris by Zone Fibra. Sabe do que gostas, faz-te recomendações e muda o que vês quando mudas de ideias. Iris não é televisão, é a tua visão. Liga 16 990.